Abençoe nossa nova soberana, Catarina A Grande. Você está se nomeando A Grande? É claro. Parece arrogante. Isso se você não for grande. Se for, é só a confirmação do que é. Entendi. Minha filha, há um boato por toda a Europa dizendo que você tomou a Rússia do seu marido. Você é minha esposa. Você acha mesmo que pode governar a Rússia sem derramar sangue? Eu posso. Estou ganhando. Que bom que pensa assim. Ele é uma ameaça. Eu realmente quero matá-lo. A razão e a compaixão podem vencer qualquer discussão sem uso da violência. Vamos só decapitá-lo como homens civilizados. Temos que agir rápido. Vamos restaurar a Rússia, meu amigo. Todos esperam que você dure um humano. Estou segura até o bebê nascer. Deve ser estranho ter um humano dentro de você. Você já pensou? E se ele tiver uma faca? Nunca pensei. Isso é uma dinastia. Se ela te amar, vocês farão muitos bebês e você protegerá a nossa linhagem. Você tem que fazê-la amar você. Podemos fazer sexo. Eu prefiro morrer sufocada com esse franguinho. E eu ainda estava tentando mudar. Mesmo já sendo perfeito. Exatamente. É hora de eu recuperar o trono. E aí vai matá-la. Prendê-la até o Paulo nascer. Você é um bom pai. Não ficará muito tempo no trono. Eu sou escolhido por Deus. Você foi escolhida por correspondência. Pensa nisso. Estou ocupada governando a Rússia. O país que eu acabei de tomar de você. Peguem-no! Tão de brincadeira! Podia ter sido eu! Ela me ama, tenho certeza. Tem mesmo? Só de te olhar, eu fico mais seca que o deserto.